Música 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 aí no canalzão, como vocês viram no vídeo passado aí, nós descarregamos hoje, acabei de ficar vazio hoje, agora, ali no Brasília, 9h30 eu fiquei vazio, agora é 10h30, tô chegando aqui no Sobral, aqui em Cristalina, já descarregamos hoje, vamos carregar hoje, liguei pro Daniel, quer dizer, o Daniel me ligou ainda, eu mandei uma mensagem pra ele, ele já ligou, já passou na carguinha, o Daniel sempre fortalecendo aí, aí nós já vai acelerar pra Verma, direto pra fazer o carregamento pro Centropaulo, é o que liga, CA GESP, positivo, vamos direto aí, tô até com a mesma roupa do vídeo passado, mas não repara, né, não repara, aí você tá doido, beleza rapaziada, vamos pra mais uma, carregamento da Semola, máquina e a Verma, destino é o CA GESP, positivo, acompanha nós aí, tô chegando pra passar na frente, pra passar na frente do Sobral, aqui onde nós ficamos, mas nem vai parar no Sobral, vamos direto com a Verma, vamos que vamos, aí rapaziada, ai, fui baixar o som, baixar o PX também, fica chiando esse cão, aí ó, Verma, graças a Deus, mais uma chegando na Verma, eu vou marcar a placa lá, eu vou deitar, dar uma dormida, você tá doido, cansado, aí ó, ai, poeirão rapaz, tem caminhão com força hoje aqui, gente, bom, né, tem caminhão hoje aqui, o bom que agora tá dando quase 11 horas, 11 horas já abro o refeitório, pra almoçar, né, já vamos serrar uma boia, depois dar um chilinho, né, tirar um cochilinho, né, até chamar pra gostar, você tá doido, sei que eu já vou chegar ainda, tô vendo, parar aqui, só me apresentar na portaria ali, e chegar chegando, né, gurizada, vamos que vamos, aí rapaziada, já dei entrada ali, vamos botar o caminhão na balança, pra pisar, pra pisar, pisar, encostar aqui, olha, tem caminhão com força hoje, acho que vai demorar a chamar, não sei, que não tem muita vez, né, quem vai dormir um pouquinho aí, olha, sai o carretinho bonitão, mas, né, por que que deixou aparecer no botar, tá, acho que só enlonou, mais ou menos, só pra pesar, depois vai carregar outra coisa, batateiro, pesar ali, rapaziada, beleza, gurizada, já tamo carregando, já dormiu uma horinha, consegui dormir uma horinha, uma hora e meia, mais ou menos, aí deu pra descansar um pouco já, né, aí, ó, tem que ser assim, ó, dormindo picadinho pra dar certo as coisas raras, já tamo efetuando um carregamento aqui, graças a Deus, é a cebola que tá indo pra cima, ó, uma pezinha preta ali, coisa mais linda carregando, você tá doido, será que é bonito? Aí, ó, rapaziada, mais uma, no mesmo lugar do vídeo passado, aqui na verma, no mesmo lugar que eu carreguei, depois nós encostamos ali, aonde eu fiz aquela comparação com o VM ali, ó, pra amarrar, já é de tardinha, hoje não vai sair mais tarde, mas tá bom, aí pesemos e vamos que vamos, parar no Sobral lá comer o negócio, que eu tô com fome, e vamos que vamos, rapaziada, a gente deixa o caminhão ligado, porque tem que ir puxando pra frente, eles põem um bloco, você puxa, um bloco, você puxa, puxa daí veio pra frente, então desligar, ligar, desligar, ligar, não, deixa ligado já, agora eles pararam, não sei porque ali, mas tá bom, aí, ó, você tá doido, ó o cargão, mais uma, graças a Deus, vamos que vamos, rapaziada, aí, rapaziada, ó, a pezinha, coisa linda, é uma P260, é que a frente foi trocada a grade do Manu, mas ela é ano 2000, é igual como se fosse um 124, que caminhãozinho, bonitinho, e nós tá aí de novo, ó, ó, mesma cena do vídeo passado, rapaz, loucura, tá aí, ó, graças a Deus, mais uma, agora é só enlonar, os caras enlonar ali, graças a Deus, mais uma, você tá doido, até que não vamos sair tão tarde, achei que ia, é tarde, né, mas nem tanto, aí, ó, aí, rapaziada, amarradinho, deixa eu vir aqui, né, tá vindo sem sujar o pé, porque eu já tomei banho, enquanto, já pesei, enquanto tô esperando a nota, já tomei um banhão pra adiantar, né, foi só parar no Sobral com o meu negócio, aí, ó, graças a Deus, mais uma, meu Deus, olha que sonho, olha que sonho parado aqui, meu Deus, o grilo loucura tá ali, esperando carregar, ai, ai, ó, já sujei o pé, o grama, tava cuidando pra não sujar, né, agora vou pegar a nota lá, rapaziada, pra nós se largar, se Deus quiser, se botar, você tá doido, olha que coisinha aí, coisa mais linda, aí, ó, roquete, esperando fazer um carregamento, você tá doido, aí, ó, ó, meia, ó, nós aí, ó, nós aí, é bachacha hoje, bachacha, carregar bachachinha, bachacha, mas é massa, aí, ó, deu grau pra mim carregar, você tá doido, esse grilo é massa, ó, carrão doido do Brasil, doido do momento, beleza, rapaziada, vim tão bonito aqui também, agora vou pegar a nota ali, positivo, aí, gurizada, parei aqui no Sobral, peguei uns pastelzinhos, a roca, sua carguinha tá meio, vai abrir, né, tenho certeza, mas tá bom, tá bom, sempre abre, aí, vai parte do show, bora, meus amigos, bora, bora, rapaziada, eu saí aqui agora, o Seninha e o Cauã filmando de novo ali, aí, até quero pedir desculpa pra eles, que não parei, não parei a vez passada, não parei essa vez de novo, mas é que no horário é complicado, a gente sai de tardezinha aqui, é complicado, né, gurizada, já tem que parar, abastecer, aí, ficar parando muito, já vai atrasando, mas vai dar boa de eu sair cedo da máquina, aí, é um dia, aí, até o fim da safra é dar boa de nós parar ali, apertar umas munhequeiras, fazer umas fotos ali, parada ali, tomar uma copa com os piados, beleza? Um abraço aí, Seninha e Cauã, tamo junto, meus queridos. E vamos prosseguindo, né, vamos prosseguindo aí, mais uma, graças a Deus. Tá, e agora a largada foi dada, de verdade, vamos que vamos, hein, 5 horas da tarde, devo estar na metade do caminho, mais ou menos, de lá da Vila Marajó pra Cristalina, daqui a pouco tamo atravessando a Cristalina, daqui a pouco atravessando a Cristalina e vamos que vamos, mais ou menos, mais ou menos, mesma hora que nós passou semana passada, semana passada eu não parei no Sobral, mas parei ali no JK. Dessa vez eu parei no Sobral, mas não vou parar no JK, vai ser elas por elas aí. Beleza, meus amigos, vai dar certo, Deus quiser chegar no Seas antes de clarear. Partiu, segunda noite. Ah, isso tá doido, olha que paisagem. Vamos que vamos. Atravessando o lindo e belo Cristalina, meus amigos, sol vai se pondo, exatamente 15 para 6 da tarde, mesma hora que nós tava passando aqui, viagem passada, né, só que nós tava na saída lá já. É, mais ou menos isso aí, 10 minutos mais, 10 minutos menos. Vai dar boa, hein. Beleza? Vamos que vamos. Eu achei que tinha um sol aqui também, virei aqui e falei, ué, o sol é o reflexo do Delá, né, na vaca é do Delá, né, só tem um sol, né. Ah, meu Deus do céu, tá bem a coisa. Ah, vamos que vamos. Beleza, rapaziada, vai acompanhando aí. Que hora será que vamos chegar no Seasa dessa vez? Será que vai descarregar rápido que nem viagem passada? Será que vai deixar nó de pouso que nem viagem atrasada? E agora aquele Seasa é uma caixinha de surpresa. Eu vou pro box do Naor. Nunca fui pro box dele, vai ser a primeira vez. Dizem que é bom. Vamos ver. Beleza? Meus amigos. E aí 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 E aí